Vamos ver aqui sobre o anúncio da Red Canids, né, o pronunciamento aí. Aparentemente, olha aí, ó, como a gente pode ver e observar. Frost é oficializado como suporte na line-up CBLOL da Red Canids. JP, FNB e o próprio Frost, né, que é ele, tweet de cada um na thread. É, bom, vamos ver aqui, né, vamos ver como vai ser aqui. Sobre o Frost. Pra quem não sabe, só pra contextualizar, há muito tempo atrás teve ali uma coisa... Como que eu posso dizer o termo disso? É, assim, basicamente ele foi racista com o FNB, né. Teve um episódio grave desse menino, que é o Frost, com o FNB. Isso foi há alguns anos atrás, isso foi há alguns anos atrás. E de lá pra cá, até mesmo antes desse dia da contratação do Frost entrar na Red junto com o FNB e tudo mais, o Frost já chamou o FNB no privado, pediu perdão pela coisa que ele fez, o FNB desculpou ele e tudo mais. E é isso, isso foi há muito tempo atrás, né. Isso é o que eu sei, isso é o que eu sei. Mas vamos ver aí. Só contextualizando vocês desse breaking news aqui. No primeiro dia que o nome do jogador foi cogitado, tivemos uma conversa franca com o FNB para entender o que ele achava. Antes mesmo de realmente considerar o jogador como possível parte do time. Ele se mostrou muito tranquilo em relação ao acontecido e demos respaldo total a ele. Com o FNB confortável e de acordo, o mesmo nos disse que não teria nenhum problema em trabalhar com o atleta. O FNB confortável com a ideia de trabalhar com o Frost, que foi o cara que teve esse episódio gravíssimo com o FNB. Logo após isso, tivemos uma conversa com o Frost, que se mostrou disposto a melhorar e entendeu quão grave foi o erro cometido no passado e quanto isso impactou em sua carreira. Frost jogará como suporte do time principal da Red Canids no CBLOL e estaremos todos os dias juntos dos jogadores, pois entendemos que eles vão passar por um período de adaptação, onde terão acompanhamento do time de psicólogos e profissionais que poderão ajudar da melhor forma possível. Nós, como organização, temos o dever de trabalhar não apenas o desenvolvimento das capacidades técnicas do jogador, mas também na evolução deles como pessoas dentro da sociedade. A Red Canids, independente de quem seja, sempre irá combater qualquer tipo de intolerância e preconceito e focar no desenvolvimento humano das pessoas para que os esportes sejam saudáveis para todos. Assim, gente, a minha opinião sobre isso, eu já tinha dado antes. Eu acho que é um movimento muito complicado da Red Canids de ter contratado ele tendo outros suportes dentro do cenário. Não consigo entender esse movimento. Eu acho que, por mais que o FNB esteja de acordo, esteja confortável e tudo mais, eu fico com o pé atrás, entendeu? Com o pé atrás. Eu acho que isso é um movimento que somente o tempo dirá. Porque, assim, a Red Canids está sendo o primeiro time a fazer isso, né? Essa mesma pessoa tinha sido anunciada lá na Laude e, automaticamente, quando veio tudo à tona sobre o que ele havia cometido, a Laude já mandou embora, entendeu? A Red Canids está sendo, eu acho, o primeiro time dentro do esporte a contratar os jogadores que têm um passado negativo, vamos assim dizer, né? Pronunciamento do FNB. Acho importante... E eu quero ver o do Frost também. Acho necessário vermos o dele, tá? Acho importante me posicionar falando que estou muito tranquilo com isso tudo. Eu sei que o Frost se dispôs a melhorar e é com isso que eu conto e agradeço a Red por ter me ouvido antes de qualquer coisa. Confio muito nessa line-up e só quero construir um time forte em que acredito para seguir minha carreira. Todas essas palavras aqui que o FNB disse são verdadeiras, tá? Nenhuma delas, tipo assim, foi escrita por um social media ou por terceiros. Isso foi, literalmente, o FNB escrevendo do coração dele, tá? Eu tenho 100% de certeza disso porque eu conheço ele. Deixa eu ver os comentários. O problema nem é você ter perdoado ou não ele, dog. E tu sabe disso. Enfim, boa sorte. O FNB, ele tem um coração enorme. O FNB, ele tem um coração enorme, 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 enorme. Vamos ver aqui o pronunciamento do próprio Frost. Entendo o erro que cometi no passado e me arrependo muito de ter falado o que falei. Já pedi desculpas para o FNB e para todas as pessoas que eu ofendi várias vezes. Eu verdadeiramente não sei sobre o histórico dele, tá? Ele disse aqui, por exemplo, que ele ofendeu a todas as pessoas que ele ofendeu várias vezes. Eu nem sabia disso. Para mim tinha acontecido alguma coisa entre ele e o FNB e só, tá ligado? Aparentemente foi uma coisa que se repetiu e com outras pessoas também, né? Não sabia. E aí, gente? Conclusões? O que que vocês têm a me dizer sobre isso? Quero o chat inteiro comentando. Volta, Cury. Eu sinto que a Red deveria não só fazer um post em relação ao Frost antes de contratar ele. Eu sinto que um vídeo dele falando a opinião dele com a voz dele... Não falando a opinião dele, mas porque a opinião dele não importa em relação a isso, né? Do Frost em específico. E sim, que eu digo, é ouvindo ele falar mesmo, entendeu? Ficaria melhor para a comunidade, por exemplo, aceitar determinadas coisas. Mas também, gente, ao mesmo tempo, o menino tem 19 anos. Eu não compactuo nem um pouco com o erro dele. Mas aí a vida dele acabar, eu não sei. Eu não sei. Eu não contrataria. Acho um movimento muito e extremamente arriscado. Eu já falei para vocês. Eu não contrataria. Ah, mas dá outra chance. Eu veria outras opções, entendeu? Mas, ao mesmo tempo, eu não vou ficar tacando pedra na Red, tacando pedra nele. O próprio FNB perdoou, entendeu? E essa play que a Red comprou, mano, não faz sentido nem um pouco, num geral. Não faz. É o mesmo tempo, gente. É o mesmo tempo. É o mesmo tempo. Ok. Ok. Não faz.